Professor, a gente traz agora a matéria do portal Brasil 247, para a gente falar sobre as eleições agora nos Estados Unidos. O Washington Post, Kamala Harris, lidera a corrida presidencial com 49% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa. Ela está à frente de seu principal adversário, o republicano Donald Trump, que soma 45% das intenções de voto. Como é que você enxerga, professor, o impacto dessas pesquisas na campanha eleitoral? O que isso pode indicar sobre o clima político nos Estados Unidos, com a perspectiva das eleições acontecendo este ano? Quando o Biden desistiu, no mesmo dia que ela foi indicada, eu cravei, ela vai entrar como favorita, não estava ainda, não tinha nem pesquisa. As primeiras pesquisas, ela estava atrás, depois deu empate técnico, agora saiu da margem de empate técnico, ela vai vencer as eleições. Não tenho dúvida disso. Lá o identitarismo é muito forte. Mulher, negra, filha de imigrantes, tudo isso tem um peso muito grande. Indicou esse vice branco, cara de um vovô simpático, mais à esquerda que ela. Ela não é de esquerda. Não é de esquerda. Para os padrões de lá, é de centro-esquerda. Ele é de centro-esquerda, para os padrões de lá, é de esquerda. Lá eles acham que eles são mais de esquerda do que ele. Então, é uma chapa muito equilibrada. Então, eu acho que eles... É uma chapa favorita. Eles vão vencer as eleições. É um assunto polêmico. Dividem a esquerda brasileira. Não dividem tanto quanto a Venezuela. Uma grande parte da esquerda brasileira entende que o voto... Os comunistas lá dos Estados Unidos estão apoiando os democratas. Mas não é porque gostam dela. É o voto anti-Trump. É o voto anti-fascista. Tem gente na esquerda que diz que ela é fascista. Eu discordo absolutamente. Biden e ela não erram. Não sei que manual de ciência política esses caras estudaram para chamar o Biden de fascista. Não chamam. São poucos na esquerda que usam esse termo. Mas tem uns que usam. O que vão fazer? E tem uns na esquerda que acham que é melhor votar no Trump mesmo. Não vou nem falar o nome do... Mas é isso. Ela é favorita e continua favorita.